Eu sou o Fernando Santos, eu sou pesquisador do Instituto de Pesca Nós viemos aqui na Prefeitura Aquarismo para estar divulgando o nosso trabalho do Instituto na área de tanto pesca quanto apicultura e divulgar o nosso aquário do Instituto de Pesca E assim, você estava falando comigo agora, né, Vânia o quanto que a questão dos jumbos é importante lá e que precisa divulgar um pouco mais que já existe isso lá, já tem muita gente não está sabendo mostra pra gente o curso que você estava mostrando pra mim é, então, nós começamos a criar uns aquários temáticos lá e um dos aquários que nós criamos foi esse aquário de carnívoros amazônicos que nada mais são do que espécies de jumbos, né então, estamos aqui pra fazer essa parceria aí com vocês pra conseguir divulgar mais essa questão aí do aquarismo e trazer mais adeptos a essa atividade Pô, legal, mostra pra mim o foda que você tinha mostrado do curso que eu achei maneiríssimo, né muito legal é um programa que nós temos de treinamento, que a gente fala um curso, né, que são dois dias praticamente então, as pessoas podem passar um dia no aquário do Instituto de Pesca e o outro dia no nosso museu do Instituto de Pesca lá em Santos pra quem não conhece, né, lá em Santos nós temos um museu que tem uma ossada de baleia fim tá quase pra entrar no livro do Guinness, né acho que é a maior ossada de baleia fim já catalogada então nós temos essas várias linhas que estão atuando tanto na parte de aquarismo, quanto da pesca e aquicultura tá, então, a gente tá divulgando aí o nosso curso pra que a gente trazer o maior número de parceiros aí pra essa cidade ó, o Instituto de Pesca, cara e olha, ela é da onde? Qual estado? Fala pro pessoal São Paulo é de São Paulo é de São Paulo, a galera tá aqui em Natal aqui trabalhando aqui, fomentando o hobby ajudando a divulgar o trabalho aqui e assim, vamos contar com toda a galera aí aquarismo junto e comigo, enfim, a gente já tá combinando aqui em off pode contar, já tamo dentro, tamo junto valeu? ok, obrigado, abraço